Olá amigos, eu sou Marcelo da Drogaria Pague Pouco, estou aqui para lhe fazer um convite especial. É nessa sexta-feira, dia 20, a partir das 9 horas da manhã, a grande festa de inauguração da Drogaria Pague Pouco. E você é nosso convidado especial. A loja tá linda, tá repaginada e tudo foi feito pra você, amigo cliente Pague Pouco, viu? Os 100 primeiros clientes a adentrarem a loja irão ganhar um vale-compras no valor de 20 reais pra comprar na hora. Não esqueça, viu? É nessa sexta-feira, dia 20, a partir das 9 horas da manhã. Vem pra Pague Pouco, que aqui até seu troco vale dinheiro.